Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do PaperStorm. Eu sou Tânia Novarete, médica neuropsiquiatra. Hoje o artigo se chama Eficacia and Tolerability of Atypical Antipsychotics for Acute Bipolar Depression, a Network Meta-análise, eficácia e tolerabilidade de antipsicóticos atípicos para depressão bipolar aguda, uma meta-análise. O artigo de hoje é de 2021 e foi publicado no BMIC Psychiatry. E a doutora que fez o resumo para a gente foi a doutora Cristiane Góes Ribeiro Porto, a quem agradecemos. Pois bem, o transtorno de humor bipolar é um transtorno crônico do humor e ele é dividido em duas formas, o transtorno de bipolar tipo 1 e o transtorno bipolar tipo 2, com prevalência de 2,8% bipolar tipo 1 e 4,4% respectivamente. Pois bem, a depressão é o estado de humor predominante, sendo cerca de três vezes mais comum do que a euforia. Associa-se com altas taxas de desemprego, absenteísmo e ideação suicida. A recomendação de tratamentos farmacológicos para transtorno de humor bipolar depende da fase da doença. Na depressão bipolar aguda existem várias classes medicamentosas disponíveis para o tratamento, incluindo antipsicóticos atípicos, anticonvulsivantes, lítio e antidepressivos. O FDA aprovou quatro medicações, sendo todas antipsicóticos atípicos, quetiapina, lurazidona, cariprazina e olanzapina com fluoxetina. Lurazidona é o único indicado para associação com lítio ou valproato e quetiapina é recomendada como primeira linha para o manejo da depressão aguda bipolar pelo CAMAT. Os guidelines do CAMAT e da Sociedade Internacional para Transtorno Bipolar recomendam cariprazina e associação de olanzapina com fluoxetina como uma segunda linha de tratamento. O uso de antidepressivos para tratar depressão bipolar é bastante controverso, devido às evidências limitadas de sua eficácia e o potencial risco de virada maníaca ou de induzir ciclagem rápida. As meta-análises têm demonstrado que quetiapina, olanzapina e lurazidona são mais eficientes que placebo. Porém, os estudos são bastante diferenciados. A lurazidona foi associada à maior perda de peso do que a quetiapina e a olanzapina e a menor sonolência do que a quetiapina e a ziprazidona. Não houve diferença significativa nas taxas de descontinuação entre os antipsicóticos atípicos. O objetivo desse artigo foi entender melhor a eficácia, a segurança e a tolerabilidade dos antipsicóticos atípicos aprovados para o tratamento da depressão bipolar. Quais foram os resultados? Todos os estudos incluídos foram multicêntricos e randomizados, duplos cegos e ensaios clínicos com placebo controle. Não existiam ensaios clínicos cabeça a cabeça, head to head, comparando os antipsicóticos atípicos. A grande maioria incluíram vários países. Lurazidona, olanzapina, quetiapina e cariprazina, mas não a ribiprazol e ziprazidona, foram significativamente mais eficazes que o placebo. Nos estudos que utilizaram a tabela CGI e BPS, a lurazidona foi significativamente melhor que o placebo, mas a olanzapina e o a ribiprazol não foram. Nos estudos que avaliaram a depressão pela escala madre, os resultados foram significativamente melhores para a lurazidona, quetiapina e olanzapina comparados com o placebo. O tratamento mais efetivo em diminuir a taxa de depressão, baseando-se no ranking cumulativo da superfície sob a curva, o sucra, foi com lurazidona, seguido de quetiapina, olanzapina, cariprazina e ziprazidona. Em relação a taxas de descontinuação por todas as causas, lurazidona, olanzapina, cariprazina e ziprazidona foram comparadas ao placebo. As taxas de a ribiprazol foram maiores do que as de placebo em relação à descontinuação. Baseado no ranking cumulativo da superfície sob a curva, o sucra, a olanzapina e a quetiapina tiveram melhor tolerabilidade que cariprazina, lurazidona, ziprazidona e a ribiprazol. Todos os antipsicóticos atípicos, exceto a lurazidona e o aripiprazol, foram associados a significativo ganho de peso comparados com o placebo. Não houve diferenças significativas no colesterol total entre todos os antipsicóticos atípicos, menos a olanzapina, que foi associada ao aumento importante do colesterol em relação ao placebo. Não houve também diferença significativa entre placebo e antipsicóticos atípicos para mudança de triglicérides ou glicose durante os estudos, mas de menor duração. A lurazidona foi associada com mudanças na prolactina em relação ao placebo, assim como aripiprazol, quetiapina e cariprazina. Utilizando-se a área sob a curva, o zucra, o aripiprazol foi o que teve maior mudança de prolactina, seguido de quetiapina, cariprazina e lurazidona. Todos os antipsicóticos, exceto a lurazidona, cariprazina e aripiprazol, tiveram queixas de sonolência maiores do que o placebo. A quetiapina apresentou maior índice de sonolência. A virada maníaca para todos os antipsicóticos foi comparável com o placebo, mas a quetiapina teve uma chance menor de virada maníaca. Em relação à catizia, todos os antipsicóticos atípicos tiveram índices maiores que placebo. A cariprazina e a lurazidona tiveram a melhor tolerabilidade, seguidos de aripiprazol. O número de pacientes necessários para tratar, para se ter resposta, foi o melhor para a lurazidona, apenas 5, seguido de quetiapina com 6, olanzapina com 10, cariprazina com 11, aripiprazol com 50 e ziprazidona com 100. Em relação ao número de pacientes tratados para ter alguma descontinuação, a menor taxa foi da quetiapina, seguida da lurazidona, cariprazina, olanzapina e ziprazidona. Em relação apenas a efeitos adversos, a menor taxa de descontinuação foi com a lurazidona, seguida da cariprazina que a gente não tem no Brasil. Discussão. Nesse estudo envolvendo ensaios de longo prazo com antipsicóticos e imunoterapia para o tratamento de pacientes com depressão bipolar, a lurazidona, a quetiapina e a olanzapina foram significativamente mais eficazes que placebo. Utilizando-se a escala Madras para comparação entre os antipsicóticos, a lurazidona, a cariprazina e a olanzapina tiveram resultados semelhantes. Avaliando-se a área sob a curva, o sucra, a lurazidona, a quetiapina e a olanzapina tiveram maiores índices de melhora. A lurazidona apresentou melhores índices de resposta do que a cariprazina e o aripiprazol e a ziprazidona. E além disso, o número de pacientes necessários para conseguir a resposta foi menor de todos quando comparado aos outros antipsicóticos atípicos. Utilizando-se a escala de depressão CGI-BPS, a lurazidona foi significativamente melhor do que o placebo. A lurazidona e o aripiprazol tiveram um ganho de peso similar ao placebo. Adicionalmente, a lurazidona apresentou perda de peso em alguns pacientes. A lurazidona, porém, precisou de um número maior de pacientes do que os demais antipsicóticos atípicos para que houvesse uma descontinuação devido a efeitos colaterais. A monoterapia com antidepressivos aparece como o tratamento mais comum na depressão bipolar, apesar das orientações para tratamento de guidelines e highlights terem menos evidências para esse tipo de tratamento. E também por se reconhecer o risco de virada maníaca. Com isso, os estudos usando antipsicóticos atípicos para o tratamento da depressão bipolar têm sido mais frequentes e vêm demonstrando a eficácia desses medicamentos. Existem diversas limitações nesse estudo, como estudos usando pacientes com transtorno bipolar tipo 2, que pode ser um confundidor nos resultados. Uma outra limitação foi um número muito grande de variáveis, por exemplo, os valores laboratoriais dos estudos metabólicos, que nem sempre foram especificados. Uma outra limitação nesse estudo foi a avaliação apenas de antipsicóticos atípicos como monoterapia para tratar os pacientes com depressão bipolar, sem a inclusão de outros tratamentos, como o lítio, o valproato, a valproato associados, porque eles saíam do escopo dessa análise. Quais foram as conclusões? Nesse estudo com adultos com depressão bipolar, que utilizou ensaios clínicos para avaliação de mudanças dos sintomas depressivos, os maiores índices de mudança de melhora versus placebo foram encontrados com alurazidona, olanzapina e ketiapina. A cariprazina demonstrou o menor efeito e o aripiprazol e a aziprazidona foram inefetivos para o tratamento da depressão bipolar. Obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo Paperstorm. E aí 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 E aí